Durante o final de semana foi iniciada a campanha de vacinação contra a raiva. A expectativa é que este ano sejam vacinados pelo menos cerca de 60 mil cães e gatos na capital. Uma das primeiras missões do sábado para Christian foi imunizar os bichos de estimação. Levou o Spock e a Joy. Eu estou protegendo ele de qualquer tipo de inconveniço que a doença possa trazer. 133 postos de vacinação foram montados em Teresina para a campanha antirrábica. 24 médicos veterinários, 423 aplicadores e anotadores e 25 motoristas mobilizados. A meta era vacinar 61 mil cães e gatos nas zonas norte e leste da cidade. Este ano o trabalho na zona urbana foi dividido em duas etapas. Em virtude disso, para não ocorrer alguns problemas, é que a gente, a fundação definiu que fosse realmente só funcionários e por isso que a gente dividiu. Então hoje serão os bairros da zona norte e da zona leste e no próximo sábado, dia 7 de outubro, serão os bairros da zona sul e sudeste. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, o último caso de raiva humana em Teresina foi em 1986. Em 2011, um cão morreu com a doença. Este ano há notificações de raiva em animais no interior do Piauí. Imunizar cães e gatos é um meio de prevenir a raiva também em humanos. Vale lembrar, a doença mata. Ele tem um tropismo pelas células do sistema nervoso, a pessoa vai influir no mecanismo de transmissão dos impulsos do sistema nervoso, lesando a musculatura, a pessoa não consegue degutir, por isso que fica salivando e aí termina destruindo o cérebro e não existe tratamento até hoje. A meta da campanha 2017 é vacinar 140 mil animais em Teresina, 122 mil na zona urbana e 18 mil nas comunidades rurais. Nas zonas sul e sudeste de Teresina, o dia D de vacinação será no próximo sábado, dia 7 de outubro. Já o calendário da vacinação dos cães e gatos da zona rural de Teresina só será divulgado depois pela Fundação Municipal de Saúde.